E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer. Vamos lá então, mais uma corrida aqui no Project Cars. Eu vou jogar com a McLaren PU, no circuito de Monza. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário. Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Aqui nessa curvinha eu tenho que passar muito devagar. Esse carro corre demais. Então eu vou tomar muito cuidado aqui nas curvas. Vou frear bem antes também, né, nas curvas. Mas é uma corrida bacana. Essa McLaren foi fabricada em 2014 na Inglaterra. É um carro muito bonito, muito bacana de pilotar. Vamos lá então. Vamos chegar em primeiro lugar aqui no circuito de Monza. Tá, eu já consegui pegar o segundo lugar. E agora o primeirão. Tô jogando com a minha Logitech G27. Esse magnífico volante. Esse jogo é muito bacana. Tem vários carros, vários packs. Cheguei a comprar alguns. O carro chega a tremer, cara. Quando tem aquela freada ali. E a força, o feedback também. É muito bacana nesse volante. Dá pra sentir o peso do carro. É muito bacana. É muito bacana. Coloquei o jogo em condições de tempo. Tempo claro. Coloquei no horário de 20 horas. Por isso que tá escurecendo. E aí, segunda volta. Tô fazendo um bom tempo, graças a Deus. Tô jogando bem. Ele é bem bacana. Tô bem tranquilo. Tem alguns carros que é difícil de... E você controlar. Perde a tração muito fácil. A tração do carro. Aí pra você controlar. Você tem que ser... Muito fera ou muito viciado. Meu Deus, os caras. Os caras sumiram. Partiu agora a terceira e última volta. Aqui no circuito de Monza. Tá aí aquela curvazinha. Aquela curva. Aqui eu tenho que passar tranquilão. Senão já era. Você que tá chegando agora. Muito bem-vindo ao canal. Do Luan Gamer. Se você tá gostando dessa corrida. Deixa aí um joinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não custa nada. Em apenas um segundo você se inscreve. Mole, mole. Olha. Exagerei um pouco aqui. Se ligou? Tem que frear bem antes. Se eu não frear antes. Já era. O carro passa a bater. Tô fazendo um bom tempo também. Essa tremidinha, cara. É muito bacana. Treme até o volante. Aí. Cheguei em primeiro lugar. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. E até a próxima aqui no canal. Do Luan Gamer. Um abraço. Fui. E até a próxima aqui no canal.